E aí Bladers, beleza? Antes de mais nada eu gostaria de pedir desculpa pela minha voz, eu tô um pouquinho gripado, então tá meio difícil gravar, mas vamos lá mesmo assim. Hoje eu tenho um unboxing bem bacana pra vocês, e esse aqui é um especial da Korokoro, como você pode ver aqui. É um Metal Fight Beyblade, você já sabe pelo título, mas não custa nada eu agradecer primeiramente a Beyblader.com.br. Graças a essa loja eu tô conseguindo completar a minha coleção, tá indo aos pouquinhos, mas estão aqui todas as informações da loja pra você. Beyblader.com.br, cara, é sem dúvidas a loja que eu... Vou dizer que é a única loja que eu confio online no Brasil pra comprar Beyblades da Takara Tom e Beyblades oficiais. Então vai lá, Beyblader, e é nóis! Temos aqui um Anubius, meu amiguinho, isso aí, Takafumi Adachi, MFBB Project, que é do Metal Fight Beyblade Project. Esse aqui é um recolor especial, é aquele Anubius vermelho, bonitão. Ele vem numa caixinha bem simples porque ele é um especial da Korokoro. Vocês sabem, a Korokoro Comics é a revista que publica Beyblade, e na época publicava o Metal Fight, fez esse recolor especial e é o que a gente vai conferir agora. Tá aqui o pacotinho, com a roda de fusão e camada de energia e tudo mais. Os adesivos, ponta de desempenho, eixo de rotação e ferramenta. Não vem mais nada na caixinha. É basicamente isso que vem na embalagem, então vamos dar uma olhadinha em peça por peça, começando aqui pelo Face Boat, que já vem tatuadinho do Anubius. Olha que maneiro! Bem bonitinho, né? Seguindo, nós temos aqui a camada de energia, também conhecida como Clear Wheel. Da hora, hein? Esse aqui é o Anubius também. Bem bonito, eu gostei da cor preta, esses detalhes são bem bonitos. É uma camada bem leve, eu acredito que seja pra aumentar a mobilidade do Bey. Temos aqui a roda de fusão Mercury, numa cor vermelha e amarelo, pra lembrar um pouquinho o Egito. Também faz parte da evolução, digamos assim, quando o Yuki usa o Bey, ele tá muito bravo, ou alguma coisa assim, no anime, ele fica nessa coloração vermelha. Normalmente, o Bey é preto e azul escuro. Aliás, digo, azul escuro e preto, enfim, não lembro, é uma dessas duas combinações. Mas é bem da hora, é uma roda de fusão bem interessante. Em teoria, pra ataque, daria bons golpes, apesar de ser meio arredondado. Obviamente é arredondado, porque é metal, né? Mas tá aqui, nossa, muito bonito. O eixo de rotação, muito baixinho, acredito eu que seja o 85 ou o 90. Deve ser o 85. Muito, muito baixinho, muito baixinho. Isso é bem preocupante na hora de lançar. Temos aqui o XF Extra Flat. É uma ponta muito plana e muito larga. Isso confere ao Bey um ataque muito agressivo na arena e dificulta bastante na hora de você controlar o Bey na arena. Isso é um probleminha, mas é o desafio que eu gosto, né? Dominar esses Beys difíceis. Claro, vem aqui os adesivos. Eu não sei, eu acho que eu não vou colar esses adesivos, porque o Bey é lindo sem os adesivos. E esse é o manual de instruções e a ferramenta. Vamos montar então, não é mesmo? Prontinho. Tá aqui, meu amigo. Essa aqui é a Mercury Anubis 85XF. Cara, é um Bey extremamente baixinho. De ataque. Agressivo que só. Difícil de controlar. Mas eu ainda quero testar essa belezinha em batalha. Não vai ter jeito. Então vamos nessa. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.